ANTIGAMENTE As mulheres de primeiro ganhavam dinheiro fazendo esteira e chapéu Os homens plantavam cana, produziam no engenho, pinga, rapadura e mel Trabalhavam a semana inteira, no domingo ia pra feira pra comprar seus alimentos Era aquele contratempo, enfrentando chuva e vento na cangaia do jumento DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia O povo com suas crenças, rezava na residência da família Xavier Uma luta, uma peleja, porque não tinha igreja, você sabe como é Era a luz de cantinheiro, de pequeno ao fazendeiro, só se conhecia a lua Tenho uma lembrança rara da noite de lua clara que iluminava a rua Hoje é diferente do que foi um dia, tem água encanada, tem energia São benefícios que o progresso traz Hoje tem escola, tem telefone, agente de saúde que corresponde Fazendo visita domiciliares Hoje tem igreja, tem o cruzeiro e o santo forte padroeiro Tem quadrilha festa de São João Doze de outubro também vale a pena Tem padre, tem missa e tem novena E os romeiros seguem a tradição Agradeço o povo de Boa Vista Que acreditou nesse artista Eu fiz uma canção Da obra de Sansão Lugar bom de se viver Lugar bom de se morar Lugar bom de se viver Lugar bom de se morar Lugar bom de se viver Lugar bom de se morar Lugar bom de se viver Pro Gabon de se morar Quando eu te vi pela primeira vez Sentada num sofá Vestido branco transparente Com vidorno pra sentar Menina, você não sabe Mas eu vou te revelar Eu preciso te dizer Que estou louco pra te amar Eu preciso te dizer Que eu sou louco pra te amar Oh, Alice, Alice Eu estou apaixonado Oh, Alice, Alice Quero ser seu namorado DJ Reinaldo Remix O fenômeno é a baileira Quando eu te vi pela primeira vez Sentada num sofá Vestido branco transparente Convidou-me pra sentar Menina, você não sabe Mas eu vou te revelar Eu preciso te dizer Que eu sou louco pra te amar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Estou louco pra te amar Oh, Alice Alice, Alice Eu estou apaixonado Oh, Alice Alice Quero ser seu namorado Oh, Alice Alice Eu estou apaixonado Oh, Alice 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 Quero ser seu namorado Só agora eu vou te amar Eu entendi O grande amor que perdi Quero te dizer cantando Na canção que eu escrevi Nesse canto você vê Meu desespero de amor Abre a janela, oh menina Que eu te darei uma flor Abre a janela, oh menina Que eu te darei uma flor DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Não me entregue a solidão Vem me ouvir por favor Mas não abriu a janela Meu coração se quebrou Se calou meu violão Minha canção terminou Mas não abriu a janela Que o ser esteiro chorou Mas não abriu a janela Que o ser esteiro chorou Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uma casa recuada, fora da zoada, ponto da rapaziada Lá tem tudo o que quiser, tem cachaça e tem mulher, lá não falta nada Eu cheguei no meu carrão, tirei onda de barão, zoei com a mulherada Foi lá que eu encontrei, a mulher que eu sonhei, hoje é minha namorada Oh Deusa, espera lá que eu vou chegar Oh Deusa, espera pra gente se amar Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de borre Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de borre Uma casa recuada, fora da zoada, ponto da rapaziada Lá tem tudo o que quiser, tem cachaça e tem mulher, lá não falta nada Eu cheguei no meu carrão, tirei onda de barão, zoei com a mulherada Foi lá que eu encontrei, a mulher que eu sonhei, hoje é minha namorada Oh Deusa, espera lá que eu vou chegar Oh Deusa, espera pra gente se amar Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de borre Você me faz feliz, meu corpo pede bis, vou repetir a dose Dose de amor, dose de paixão, eu vou ficar de borre DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Deixa eu te amar, deixa Deixa eu sentir o seu calor Deixa eu sonhar, deixa Deixa eu sonhar com o seu amor Mas esse amor é proibido, é tempo perdido, ela é casada Mas eu entendo que perdi, eu tenho que seguir Agora a minha estrada Mas eu entendo que perdi, eu tenho que seguir Agora a minha estrada DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Deixa eu te amar, deixa Deixa eu sentir o seu calor Deixa eu sonhar, deixa Deixa eu sonhar com o seu amor Mas esse amor é proibido, é tempo perdido, ela é casada Mas eu entendo que perdi, eu tenho que seguir Agora a minha estrada Mas eu entendo que perdi, eu tenho que seguir Agora a minha estrada Agora a minha estrada Diz aí pra mim Diz aí pra mim Diz aí pra mim Diz aí paixão Diz aí paixão Que é que eu vou fazer Pra te convencer Que eu tenho razão Diz aí pra mim Diz aí pra mim Diga por favor Diga por favor Se eu te perder, sei que vou sofrer, vou morrer de amor Tô apaixonado, tô perdendo o sono Sem essa mulher, sem o seu amor, feito um cão sem dono Tô apaixonado, que não tenho saída Tô pedindo um bis, quero ser feliz, mulher da minha vida Diz aí pra mim, diz aí paixão O que é que eu vou fazer pra te convencer que eu tenho razão Diz aí pra mim, diga por favor Se eu te perder, sei que vou sofrer, vou morrer de amor Tô apaixonado, tô perdendo o sono O que é que eu vou fazer se o seu amor já tem outro dono Tô apaixonado, num beco sem saída Tô pedindo um bis, quero ser feliz, mulher da minha vida Tô apaixonado, tô perdendo o sono O que é que eu vou fazer se o seu amor já tem outro dono Tô apaixonado, tô perdendo o sono Tô pedindo um bis, quero ser feliz, mulher da minha vida DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Diz aí pra mim O que é que eu vou fazer se o seu amor já tem outro dono Tô pedindo um bis, quero ser feliz, mulher da minha vida Anunciei no rádio, jornal e TV Que eu te amo Vistei os altitóis, muros da cidade Que eu te amo Postei na internet, escrevi na revista Que eu te amo Chamei reportagem, dei entrevista Que eu te amo O que é que eu vou fazer? Eu já fiz de tudo, só você não vê Não valeu nada Falar que eu sou cantor, sou compositor De uma linda canção De amor O que é que eu vou fazer? Eu já fiz de tudo, só você não vê Não valeu nada Falar que eu sou cantor, sou compositor De uma linda canção De amor DJ Reinaldo Remixes O que é que eu sou cantor? Não me dupe da baileira Anunciei no rádio, jornal e TV Que eu te amo Fiquei os altitóis, muros da cidade Fiquei os altitóis, muros da cidade Que eu te amo Não valeu nada Fiquei os altitóis, muros da cidade 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 É de Moura na guitarra Eu andava por aí perambulando sem saber pra onde ir Até que um dia encontrei uma linda mulher Com ela namorei, com ela me casei É meu amor, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela meu grande amor DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Eu andava por aí perambulando sem saber pra onde ir Até que um dia encontrei Até que um dia encontrei uma linda mulher Com ela namorei, com ela me casei É meu amor, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela meu grande amor Foi ela, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela meu grande amor Foi ela, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela, foi ela que me mudou Foi ela, foi ela, foi ela que me mudou Que violão é esse, linda mulher, de tirar o chapéu Eu te peguei pra gente sair, e na balada a gente foi curtir Eu te levei depois pro motel, e a gente fez uma lua de mel DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Meu Deus do céu, que violão é esse, linda mulher, dos olhos cor de mel Meu Deus do céu, que violão é esse, linda mulher, de tirar o chapéu Eu te peguei pra gente sair, e na balada a gente foi curtir Eu te levei depois pro motel, e a gente fez uma lua de mel Eu te peguei pra gente sair, e na balada a gente foi curtir Eu te levei depois pro motel, e a gente fez uma lua de mel Me lembro da minha mãe em vida Oh mãe, oh mãe, querida O sonho da minha mãe, era me ver formado Batalhei o tempo inteiro, pra ver seu sonho realizado Oh mãe, oh mãe, oh mãe, razão da minha vida Ela disse adeus e foi embora, mas seu filho não me esqueceu Ela viajou, pra sempre me deixou, e foi morar com Deus E o telefone pra contato é 77-8122-5808 O sonho da minha mãe, era me ver formado Batalhei o tempo inteiro, pra ver seu sonho realizado Ela disse adeus e foi embora, mas seu filho não me esqueceu Ela viajou, pra sempre me deixou, e foi morar com Deus Oh mãe, oh mãe, oh mãe, querida Oh mãe, oh mãe, razão da minha vida Perivan Senna, peço, peço Meu violão Meu amigo, junte-se comigo, me ajude a compor Uma canção pra ela, uma canção tão bela Uma canção de amor Ela é tudo que eu tenho, quando vou e quando venho Sempre estou pensando nela Ela é a minha vida, minha joia preferida Eu não sei viver sem ela Ela é a minha vida, minha joia preferida Eu não sei viver sem ela Eu passo a letra, você faz a melodia Vou na caneta, você vai na harmonia E a gente vai fazer uma canção de amor Pra mulher que amo Eu passo a letra, você faz a melodia Vou na caneta, você vai na harmonia E a gente vai fazer uma canção de amor Pra mulher que amo DJ Reinaldo Remixes Ela é tudo que eu tenho, quando vou e quando venho Sempre estou pensando nela Ela é a minha vida, minha joia preferida Eu não sei viver sem ela Ela é a minha vida, minha joia preferida Eu não sei viver sem ela Eu passo a letra, você faz a melodia Vou na caneta, você vai na harmonia E a gente vai fazer uma canção de amor Pra mulher que amo Eu passo a letra, você faz a melodia Vou na caneta, você vai na harmonia E a gente vai fazer uma canção de amor Pra mulher que amo E a gente vai fazer uma canção de amor Não consigo te esquecer Você é a razão do meu viver Você é a mulher que eu quero O amor mais belo do meu pensamento E será que é por isso que eu não te esqueço Um só momento Hoje eu sei o quanto, o quanto dói a solidão Eu sei também, amor, a falta que você me faz Quanto tempo faz que eu não te vejo mais DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Meu amor, como eu queria estar do seu lado nesse momento Queria estar pelo menos por um segundo em seu pensamento Meu amor, como eu queria estar do seu lado nesse momento Queria estar pelo menos por um segundo em seu pensamento Música Música Cidade maravilhosa Tu és capital da soja Onde eu nasci um dia Música Tem rios e cachoeira Tens o nome de barreiras A princesa da Bahia Música Sua arte musical O seu mega carnaval Suas lindas esculturas Barreiras Onde eu gosto de viver Você é minha cidade A minha felicidade E você tem tudo a ver Você é minha cidade A minha felicidade E você tem tudo a ver Música Música DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia Música A paisagem dessa terra Suas matas, suas serras Inspiram poesias Música Seu cultivo de algodão Do café, milho e feijão O sulista em parcerias Barreiras Onde eu gosto de viver Você é minha cidade A minha felicidade E você tem tudo a ver Barreiras Onde eu gosto de viver Você é minha cidade A minha felicidade E você tem tudo a ver Você é minha cidade A minha felicidade E você tem tudo a ver Música 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 Meu grande amor Vem cá Vem cá Eu quero te ver Agora Meu grande amor Tenha dó de mim Não me deixa assim Vem embora Oh Dora Oh Dora Oh Dora Vem embora Agora Oh Dora Meu grande amor Oh Dora Minha linda flor Oh Dora Oh Dora Oh Dora Oh Dora Minha linda flor DJ Reinaldo Remixes Fiz o fenômeno da Bahia Meu grande amor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero te ver Meu grande amor Oh Dora Oh Dora Minha linda flor Oh Dora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha muitos amigos pra comer o meu dinheiro. Que situação que eu cheguei. Eles tomaram todas e fui eu quem paguei. Foi os amigos, agora eu sei. Foi por causa deles que eu me quebrei. Muitos amigos é um perigo, agora eu tô com menos amigos. DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia. Eu tinha um carro, um mapageiro, mas mulherengo e biriteiro. Eu tinha muitos amigos pra comer o meu dinheiro. Que situação que eu cheguei. Eles tomaram todas e fui eu quem paguei. Foi os amigos, agora eu sei. Foi por causa deles que eu me quebrei. Muitos amigos é um perigo, agora eu tô com menos amigos. Muitos amigos. Muitos amigos. Muitos amigos. Muitos amigos. Muitos amigos. Muitos amigos. O telefone que eu te dei foi pra você me ligar Amor, 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 que eu tô louco pra te amar Amor, 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 que eu tô louco pra te amar O telefone que eu te dei foi pra você ligar pra mim O telefone que eu te dei foi pra você ligar pra mim Liga, liga amor, liga logo, liga sim Liga, liga amor, liga logo, liga sim O telefone que eu te dei foi pra você me ligar O telefone que eu te dei foi pra você me ligar Amor, 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 que eu tô louco pra te amar Amor, 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 que eu tô louco pra te amar O telefone que eu te dei foi pra você me ligar O telefone que eu te dei foi pra você me ligar Amor, 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 eu tô louco pra te amar Amor, 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 eu tô louco pra te amar O telefone não tocou porque você não me ligou O telefone não tocou porque você não me ligou Amor, 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 liga logo por favor E essa é do compositor Joaquim de Santana Queira e abraço! Numa tela em Goiânia, a gente se conheceu Você me notou, você me gritou, coração bateu Me olhava de longe, te dei o meu telefone Me olhava de longe, te dei o meu telefone Não disse não, nem disse sim Seu olhar brilhou, deu esperança pra mim Te dei meu telefone, num pedaço de papel Te espero em Goiânia, amor de motel Me olhava de longe, te dei o meu telefone Me olhava de longe, te dei o meu telefone Não disse não, nem disse sim Seu olhar brilhou, deu esperança pra mim Te dei meu telefone, num pedaço de papel Te espero em Goiânia, amor de motel Me olhava de longe, te dei o meu telefone Me olhava de longe, te dei o meu telefone Te dei meu telefone, num pedaço de papel Te espero em Goiânia, amor de motel Me olhava de longe, te dei o meu telefone Me olhava de longe, te dei o meu telefone Amor, demorou pra te ver Menina linda, tô afim de você Se você casar comigo, cê não vai se arrepender Eu vou te matar de cheiro, vou te matar de prazer Eu estou apaixonado, tô doidinho por você Menina linda, você é meu bem querer Amor, demorou pra te ver Menina linda, tô afim de você Se você casar comigo, cê não vai se arrepender Eu vou te matar de cheiro, vou te matar de prazer Eu estou apaixonado, tô doidinho por você Menina linda, você é meu bem querer Eu estou apaixonado, tô doidinho por você Amor, tô te ligando pra te falar Que te espero no mesmo lugar Volte amor, volte amor Volte pra mim Volte amor Volte pra mim Será que é preciso te lembrar Que te amo Que te amo Não me deixa assim Volte amor Volte amor Volte pra mim Você é uma pétala de rosa Que nasceu Que nasceu E cresceu No meu jardim Que nasceu E cresceu No meu jardim Volte amor Volte amor Volte pra mim Volte amor Volte amor Volte pra mim Música Não tem sentido minha vida sem você Sem teu carinho vou vivendo, vou viver Essa mulher chegou em minha vida Meu grande amor, mulher querida Meu grande amor, mulher querida Eu te amei, acordei com você Eu sonhei, eu te amei Acordei com você DJ Reinaldo Remixes O que é bom menino da Bahia Não tem sentido minha vida sem você Sem teu carinho vou vivendo, vou viver Essa mulher chegou em minha vida Meu grande amor, mulher querida Meu grande amor, mulher querida Eu te amei, acordei com você Eu sonhei, eu sonhei Eu te amei, acordei com você Eu sonhei Eu sonhei Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Tem muita mulher, tem mulher que dá Eu faço aqui, faço outra colar Pra virar o zói Não tenho preguiça Mas eu tenho medo que me joguem na justiça Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia DJ Reinaldo Remixes O que é bom menino da Bahia Um menino aqui Um menino ali Um com Irassema Outro com Marli Um com Edinalva Outro com Letícia Mas se der errado Vira caso de polícia Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia Pra fazer bom é uma delícia Eu só tenho medo da pensão alimentícia 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 Não sei o que fazer para ter você pertinho de mim Você me deixou, agora eu estou sofrendo de amor Pare pra pensar que eu não vou viver assim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim Jeito de fera, olhar de pantera, me deixou assim Toda primavera, perfume de jazmim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim No brilho do olhar, no jeito de andar, eu me apaixonei No rádio tocou uma canção de amor, eu não me segurei Pare pra pensar que eu não vou viver assim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim Jeito de fera, olhar de pantera, me deixou assim Toda primavera, perfume de jazmim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim Decida e volte pra mim É Ivan Senna, é sucesso Pare pra pensar que eu não vou viver assim Pare pra pensar que eu não vou viver assim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim Jeito de fera, olhar de pantera, me deixou assim Toda primavera, perfume de jazmim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim Decida e volte pra mim, decida e volte pra mim 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 Vou buscar uma saída melhor pra você e eu Eu sei que você sonha em outra cama Você jura que me ama, só que não me convenceu Eu vou em busca de outra pessoa Que me ame numa boa Não aceito amor a três Fique por aí com suas tramas Faça o que quiser Faça o que quiser da nossa cama Eu tô caindo fora de uma vez Mas não faz mal Vou curtir pra valer Quero sair Quero sair Sem garantia Nem terminou a primavera A joia tão bela Virou bijuferia Fique por aí com suas tramas Tô com saudade de você amor, vem logo pra casa Em meu coração só você, paixão e ninguém mais Em meu coração só você, paixão e ninguém mais Parei no sinal, pensando em você O sinal abriu, eu nem notei, o guarda apitou, alguém buzinou, acelerei Tô perdido na cidade, quase louco de saudade, nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar Tô perdido na cidade, quase louco de saudade, nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Parei no sinal, pensando em você O sinal abriu, eu nem notei, o guarda apitou, alguém buzinou, acelerei Tô perdido na cidade, quase louco de saudade, nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar Tô perdido na cidade, quase louco de saudade, nem sei onde procurar Perdi a noção do tempo, o que eu quero no momento é poder te encontrar A muito tempo eu tô perdido no tempo, sem rumo, sem documento, sem saber o que fazer Há muito tempo eu tô sofrendo por ela, sei que minha vida é ela, sem ela não sei viver No passo a passo, no passo da solidão, que machuca o coração, sofre e chora por você Apaixonado, coração apestalhado, feito, condenado de saudade de você E diz que vai e volta, diz que vai e vem Se ela não voltar, eu nunca mais vou amar ninguém E diz que vai e volta, diz que vai e vem Se ela não voltar, eu nunca mais vou amar ninguém A muito tempo eu tô perdido no tempo, sem rumo, sem documento, sem saber o que fazer Há muito tempo eu tô sofrendo por ela, sei que minha vida é ela, sem ela não sei viver No passo a passo, no passo da solidão, que machuca o coração, sofre e chora por você Apaixonado, coração apestalhado, feito, condenado de saudade de você E diz que vai e volta, diz que vai e vem Se ela não voltar, eu nunca mais vou amar ninguém E diz que vai e volta, diz que vai e vem Se ela não voltar, eu nunca mais vou amar ninguém Alô, alô, minha cidade Alô, alô, meu povo Eu tô doidinho de saudade Quero voltar de novo Alô, alô, minha cidade Alô, alô, meu povo Eu tô doidinho de saudade Quero voltar de novo Vou pegar o meu cavalo Quando clarear o dia Vou rever meus companheiros Vai ser grande a alegria E tomba, cabete, loura Calé e Santa Maria Coço preto, bichadeira Maracatu e mati Com os olhos rasos d'água Que saudade eu sei Vou rever meu olho d'água Vou voltar pra Banderlei Alô, alô, minha cidade Alô, alô, meu povo Eu tô doidinho de saudade Quero voltar de novo Alô, alô, minha cidade Alô, alô, meu povo Eu tô doidinho de saudade Quero voltar de novo DJ Reinaldo Remixes O Fenômeno da Bahia Vou na Lagoa dos Coisas Também na Lagoa Torta Lá na barrigo da troça Onde tanto já passei Vou parar em Banderlei A cidade que eu adoro No Baquina é curva e toro Pra tomar uma gelada No bailão da vaquejada Também na festa do milho Quero esquentar o frio Dançando com a mulherada Com os olhos rasos d'água Que saudade eu sei Vou rever meu olho d'água Vou voltar pra Banderlei Alô, alô, minha cidade Alô, alô, meu povo Eu tô doidinho de saudade Quero voltar de novo Alô, alô, minha cidade Alô, alô, meu povo Eu tô doidinho de saudade Quero voltar de novo Eu tô doidinho de saudade Eu tô doidinho de saudade O carro de boi De jogo é batista Vai sair da rádio Carregado de artista Com Manuel da Carmen E o Manu Rosnei Vai fazendo zigue-zague Pra chegar em Banderlei Quem vai puxando a guia É Isaac Leão Vamos pra Copa Egito Pela estrada de chão Patrick dos teclados É de novo no violão Puxando e rasgando Fora o santoneiro Conceição A gente vai parar Em fazendinha O Josué preparou uma galinha Cachaça boa Tira gosto e farinha E quem não bebe Não vai comer da galinha Carro lotado Tinha gente até demais Gente sentado na frente Gente sentado atrás Os bois cansaram Ver a história como foi Mas voltamos pra barreiras Puxando o carro de boi Mas voltamos pra barreiras Puxando o carro de boi 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 DJ Reinaldo Remixes O fenômeno da Bahia O carro de boi O carro de boi O carro de boi DJ Reinaldo Remixes O carro de boi Vai sair da rádio Carregado de artista Com Manuel da Carmen E o Manu Josney Vai fazendo zigue-zague Pra chegar em Vanderlei Quem vai puxando a guia É Isaac Leão Vamos pra Cota Egito Pela estrada de chão Patrick dos teclados É de novo no violão Puxando e rasgando Fora o santoneiro Conceição E o bailão em Vanderlei Foi muito bom Com a presença de Romero e Ramon Na abertura Genivaldo e Erivan E o bailão rolou até de manhã O carro roda de noite Roda quase o dia inteiro Quem vai gritando com dois É o jetão do carneiro O pois cansaram Veio a história como foi Nós voltamos pra barreiras Puxando o carro de boi Nós voltamos pra barreiras Puxando o carro de boi 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 Ilusão, aquele nosso amor, um sonho que passou na minha vida. Eu hei de encontrar um grande amor pra mim, amor que não tem fim na minha vida. Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro, pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro. Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia, pode estar em Salvador, Bahia. Foi só ilusão, aquele nosso amor, um sonho que passou na minha vida. Eu hei de encontrar um grande amor pra mim, amor que não tem fim na minha vida. Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro, pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro. Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia, pode estar em Salvador, Bahia. Bahia Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro, pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro. Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia, pode estar em Salvador, Bahia. Bahia Pode estar em Goiânia, ou no Rio de Janeiro, pode estar em Brasília, o meu amor verdadeiro. Pode estar em Fortaleza, alguém que eu sonhei um dia, pode estar em Salvador, Bahia. Música 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 Música